Em tudo o que ames, Deus te conduza. Com que vivas, Deus te aperfeiçoe. No que saibas, Deus te aproveite. Onde fales, Deus te inspire. No que faças, Deus te esclareça. Em tudo o que peças, Deus te deu o melhor. Nosso bom dia, muita paz e a mensagem inicial que fazemos a todas as mães, futuras mães, vovós e etc. A todas as nossas irmãs muito queridas, essa fala ligeira, simples, mas altamente significativa do sempre benfeitor Emmanuel, que eu aproveito aqui de início e trago para vocês com o nosso abraço de muito afeto. E como sempre agradeço a generosidade dos amigos convidando-nos para alguns momentos de reflexão e a respeito do tema de hoje e como sempre à luz da doutrina espírita. Lembrando que a mensagem espírita se traduz na excelência do Consolador prometido por Jesus quando nós encontramos a fala do Mestre e a sua promessa generosa no apóstolo João. E nós começamos a nossa reflexão com uma história. Reza determinada tradição oriental que em pequena cidade encravada no interior da Índia havia um mosteiro e lá cerca de 100, 120 monges ao longo dos anos se dedicavam à prece, ao estudo e também aos trabalhos, além dos trabalhos comuns dos afazeres domésticos tradicionais, mas ofereciam uma contribuição muito generosa não somente à aldeia de onde trabalhavam, mas também às aldeias próximas. E conta que em determinado dia de manhã, já que havia preces pela manhã, ao meio-dia e início da noite, e em bela manhã, quando foram todos os monges com o seu orientador para as preces matinais, se deram que, ao lado, confortavelmente deitado numa das poltronas perto do altar, um gato. Um gordo gato descansando, ronronando ali. De certa forma, um espanto para todos, mas, como o monge Mor não disse nada, deu continuidade às atividades, ali ficou o bichano descansando. As preces aconteceram e depois novamente se repetiram por volta de meio-dia e no início da noite. E o tempo foi correndo. E toda vez que havia o encontro dos monges para as suas orações, lá estava o bichano, esticado, confortavelmente, se beneficiando, com certeza, das preces que ali eram proferidas. O tempo rola, os anos passam. O gato, com o tempo, morre. Mas, em função do hábito adquirido, pondera o monge que os orientava que se conseguisse um novo gato. E todo mundo concordou, ficou muito feliz. E, com certeza, lá pelas tantas, conseguiram um novo gato. E, de novo, a coisa acontece. As preces e sempre o gato ali presenciando. De novo, os anos passam. E o monge, evidentemente, já muito idoso, desencarna, morre. Outro assume. E, também, dentro daquela expectativa feliz, construída ao longo de tanto tempo, permanecem com o gato. E, a cada gato que desencarna ou morre, porque gato também desencarna, sabe, gente? Não é só nós, não. Então, a cada gato que morre, evidentemente, arranjam outro. E, sempre ali, ao pé do altar, nas almofadas, os gatos. O tempo corre e passa-se mais de 100 anos, segundo os registros. Lá pelas tantas, o monge, evidentemente, já envelhecido, desencarna. E assume outro. Dessa vez, um monge mais novo. Mente mais arejada, mais aberta. Diríamos nós, aqui, na nossa linguagem ocidental, conectado. E, esse monge, assim que assume as suas funções, recomenda, quase determinando, que o gato seja retirado. Todo mundo se espanta, mas como? Há tantos anos, o bichano, aqui, quieto, sem nada nos atrapalhar. Ao longo de todo esse tempo, inclusive, surgiram algumas teorias de que a presença do felino em ambiente de prece e oração potencializavam as energias. Era muito bom para todos, e assim por diante. Mas, o jovem monge, muito persuasivo, manteve a sua decisão, ainda que algum com alguns constrangimentos. E, aos poucos, todo mundo foi se acomodando sem a presença do gato. Até que, bem mais adiante, ninguém mais se lembrava do gato. Ninguém mais questionava a importância do gato. E a vida prossegue. E tudo continuou normal como antes. Dessa história, dessa pequena informação, a gente pode começar a tirar algumas lições dentro do próprio propósito nosso hoje de refletir a extraordinária indagação de Jesus a respeito da história do gato. Quatro pontos relacionei que a gente podia pensar. Primeiro, a facilidade como que nós absorvemos novidades no campo da fé. Ou mantemos crenças envelhecidas, embora respeitáveis, na expectativa de ganhar o céu a preço módico, sem melhora profunda do ser. Veja, toda lição que nos chega, ela nos estimula, ela nos propõe uma reflexão maior. Nesse ponto, a doutrina espírita realça a sua importância a cada vez, mostrando que o processo de evolução, de autoconhecimento, de proximidade com a divindade, para a conquista da decantada felicidade, depende, acima de tudo, do trabalho interior, do movimento interno que nós possamos fazer, dessa viagem que nos é convidada a todo momento, para que descobramos as nossas possibilidades, os equívocos, os defeitos, que ainda permanecem, é natural, e as possibilidades, acima de tudo, de crescer para melhor. Um outro ponto que a gente observa da lição, da história do gato. Geralmente, valorizamos a fantasia e o mistério que nos encanta, e minimizamos as nossas possibilidades internas de autorrealização. Acomodamos-nos à autoridade e ascendência alheia para o desfrute de benefícios espirituais, esquecendo a necessidade do esforço renovador. E, por fim, desconsideramos, via de regra, por acomodação natural, histórica, talvez, a nossa capacidade de senso crítico indispensável ao processo evolutivo do ser. É a doutrina espírita pura nessas reflexões que propomos a todos vocês. Evidentemente que tudo nos chega, ainda que na forma de encantamento, como agora há pouco, que momentos bonitos e encantadores tivemos, quando a melodia nos embala, nos evoca ideias e ideais bonitos, não é verdade? Mas, amigos, não nos prendamos, não nos permitamos ficar aí, que isso não seja o limite, seja o degrau inicial, seja o momento para começar a grande caminhada da construção da nossa melhoria. Nesse particular, essa capacidade nossa, que a gente não consegue desenvolver, de questionar no bom sentido, não é questionar por questionar, não é em princípio dizer que está certo ou errado. Nós precisamos aprender, e a doutrina, de novo, nos ajuda nesse aspecto, a movimentar as nossas possibilidades, para que nós sejamos autônomos no campo da fé. Não é nenhuma novidade para nós aqui a necessidade do exercício da autonomia na experiência comum. Não é verdade? A gente aprende, num rápido parêntese que eu faço aqui, por exemplo, a criança ter dado o momento, ela é a chamada alterômana. Por quê? Ela depende do outro. Ela precisa do outro. Ela não consegue movimentar com o senso próprio, com consciência. Até que, à medida que o tempo vai passando, nós vamos conquistando a chamada autonomia, e eu começo a me dirigir. No campo da relação comum, evidentemente, isso é indispensável. Mas por que não também no campo da fé? Por que nos permitirmos simplesmente a mensagem que nos chega sem nenhum critério de análise, de avaliação? Nesse aspecto, nesse contexto, eu trago aqui um trecho muito miúdo da obra Obreiros da Vida Eterna. E lá no capítulo 7, nós encontramos uma fala muito esclarecedora de um espírito quem nos narra André Luiz. E ele se chama Padre Hipólito, ou se identifica como tal. E a respeito dessa questão da oportunidade ou necessidade da gente sempre estar movimentando a nossa capacidade de análise crítica no próprio processo de autocrescimento, ele diz o seguinte, o conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados sempre dentro de nós mesmos. Jamais no exterior. Sempre dentro de nós mesmos. Em verdade, diz ele, as religiões da crosta se referindo à terra envenenaram-nos a mente instilando concepções de Deus em nossos raciocínios. Não podemos todavia culpá-las no sentido absoluto, porquanto a estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. O dogma, diz ele, considerado imparcialmente, constitui desafio e castigo simultâneos. Olha que interessante o que ele diz agora. é desafio à inteligência investigadora e construtiva para que se dilate no mundo a noção do universo infinito e castigo as mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas as questões sagradas do destino. É um convite ou uma convocação que o benfeitor nos faz, alertando-nos para a necessidade de que toda mensagem, toda informação que nos chegue, a gente faça o esforço natural e chega a um ponto que é espontâneo de análise, não no sentido de fazer crítica sistemática, não, mas para entender aquilo que nos chega. Eu faço algumas comparações muito ligeiras, por exemplo, até de um assunto conhecido de todos nós, desde pequenos, a prece do Pai Nosso. Vamos lá. Só a prece dá uma reflexão extraordinária. Então diz, por exemplo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Será que a gente quando diz isso, a gente sente realmente o que estamos falando? Pai Nosso que estás no céu. Que céu? Onde é esse céu? Santificado seja o teu nome. Será que realmente valorizamos, honramos a ideia, o nome da divindade no nosso cotidiano, nas nossas relações comuns? Então o que o autor aqui nos convida nesse particular é porque a gente reflita sobre isso. A história do gato é ilustrativa porque veja, quando apareceu o gato e lá ficou durante mais de 150 anos, praticamente ninguém questionou. E reza a tradição, inclusive, eu encortei um pouco, que escreveram livros a respeito da importância do felino nas reuniões de estudo, de meditação. Mas será que isso é verdade? Será que precisa? Vocês já notaram que via de regra nas nossas casas espíritas, como aqui, além dos adereços naturais, comuns, que nos encantam, mas na verdade, a gente não vê que fotografias, na verdade, ou outros adereços que nos chamam a atenção, nada contra aquelas que assim fazem, são respeitáveis. Mas é um convite que a doutrina espírita nos faz para que a gente se distancie do chamado exterior e passe a valorizar aquilo que temos dentro de nós. O propósito aqui agora é que alguém como eu e vocês gentilmente me suportam aqui, leve alguma mensagem, mas vocês analisem, reflitam. E dentro de cada condição que cada um de nós tem pode trazer para si uma lição extraordinariamente boa, positiva, estimulante, renovadora. Não é porque o que se diz é 100% certo. E nesse ponto, insisto, é um dos valores extraordinários da mensagem espírita que não proíbe nada nem ninguém. A cada um, segundo as suas obras, sempre ensinou Jesus e a mensagem que permanece. Essa síntese extraordinária que serve como roteiro para o nosso passo, ainda incerto. Então, quando nós trazemos a questão que Jesus apresentou aos seus apóstolos, quantos pães tendes, eu acho que a gente precisa de aproveitar essa lição de milênios passados e trazê-la para a nossa reflexão de hoje. Algumas curiosidades que a gente pode perceber na lição. Jesus não pergunta de quantos pães precisamos. Ele também não pergunta que tipo de pães vocês têm. Ele também não indaga sobre a qualidade dos pães. Ele simplesmente pergunta quantos pães tendes. E a partir daí, como reza o texto da Bíblia, evangélico, a gente pode tirar relações extraordinárias tendo nesses chamados pães, além do aspecto físico que registra o evangelista, mas vai muito além do que é isso aí. Pães devem ser percebidos como possibilidades que cada um de nós tem. Quantas possibilidades você tem para tal empenho, para tal empreendimento, para tal desafio, para a construção da decantada felicidade? Que recursos você tem? Que possibilidades dentro de si você pode emergir através da força de vontade, da fé inabalável no bem e em Deus. O que que nós podemos fazer disso aí? Eu me valho aqui de novo porque penso que já falei há um tempo atrás sobre esse tipo de pão que a gente poderia oferecer. Eu vou me lembrar aqui das lições de Abigail. Recordemos que Abigail que nós encontramos a sua história no livro de Paulo e Estevam, psicografia de Chico Xavier de Emmanuel. Abigail fora a noiva de Paulo de Tarso, o doutor da lei, o gentil. E por uma série de peripécias que aqui não cabe noticiar, acontece que ela, com um tempo depois, ela desencarna e o Paulo de Tarso, o perseguidor implacável do evangelho, depois daquele encontro no caminho de Damasco com Jesus, vai se transformar no que nós conhecemos como o São Paulo, da igreja católica. É o Paulo, antes o Saulo, doutor, agora o Paulo, o evangelizador dos gentios. A voz extraordinária que deu marca definitiva a implantação do evangelho na terra, segundo nós percebemos. E Abigail, evidentemente, conquanto na realidade espiritual, sempre manteve proximidade afetiva com o grande evangelizador. E nessa obra, esse romance de Emmanuel, em dado momento relata que Paulo, depois dessa autodescoberta de mudança de rumo na vida, de se empenhar com sacrifício e renúncia totais em nome do Senhor, ele fora desprezado pelos antigos amigos, pelos seus patrícios, pela própria família, a própria casa paterna o rejeitou, não o queria mais, e ele sai em dado início de noite, como que sem rumo, sobe pequeno morro nas proximidades da cidade de Tarso, e lá se aquieta, preocupado, choroso, sofrido, o que fazer? e mais ou menos naquele momento de sombra entre o sono e a vigília, registra Emmanuel no romance, surgem dois espíritos, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e Abigail. Estevão, na verdade, ele e ela foram irmãos. O seu nome original era Gesiel, depois que se transportou para as hostes do cristianismo, o nome de Estevão. Então, sugere-se ali, mostra-se um pequeno diálogo entre eles, a saudação afetiva, mas a conversa um pouco mais demorada exatamente com Abigail. O amor de sua vida, o amor de sempre. E Abigail, lá pelas tantas, ante as indagações de Paulo, oferece a ele quatro lições para superar os desafios, mas, acima de tudo, para se auto-superar. Nós temos a mania de querer superar o outro, superar situações. Na verdade, o momento decisivo, o ideal, não é superar ninguém, não é superar algo, é superar-se. Na medida em que eu me auto-supero, ou seja, que eu melhoro as minhas possibilidades, passa a ter uma consciência mais ajustada de quem sou, por que estou aqui, que faço aqui, para onde vou, entender melhor um pouco a mim mesmo, o outro, a vida e a Deus, encontro condições de dar essa caminhada com maior segurança, perceber maior beleza à volta nossa, ante tanto drama. Não é verdade? A gente liga as nossas televisões, rádios, folheamos revistas e jornais. O que vemos? Só notícias que desagregam, amarguram, infelicitam. A gente precisa então de caminhar um pouco mais alto, distanciar-se, não é nos aliarmos da vida comum, não é nos mostrarmos indiferentes àquilo que está à nossa volta, mas é nos mantermos num clima mental, emocional, de maior equilíbrio, de maior beleza, para que a gente possa não só sentir-se bem e melhor, mas nesse estado contribuir com aqueles que a vida coloca à nossa volta. não esqueçamos, irmãos e irmãs, cada um de nós é corresponsável pela felicidade ou desdita do outro, seja aquele que está junto do nosso lar ou qualquer um daqueles que permeiam, passeiam por nós no dia a dia, aqui no nosso templo de fé, no local de trabalho, no grande ambiente social. Todos nós temos um compromisso com o bem e a melhor coisa é fazer o bem. no livro dos Espíritos, numa das questões que Kardec apresenta aos benfeitores da humanidade, eles dizem, aqui sintetizam o seguinte, a melhor provação, o melhor recurso de evoluir é fazer o bem. Às vezes, alguns, equivocadamente, pensam que a melhor coisa é sofrer. A gente ainda traz esse equívoco guardado dentro de nós, sabe? Que para chegar a Deus, quanto mais sofrer, melhor. Eu não sei onde está escrito isso. Na doutrina espírita, com certeza não. A questão não é sofrer. A questão é fazer o melhor de si ir em benefício do outro, que redunda em benefício pessoal. É claro que todo empenho no bem causa algum tipo de desafio ou sofrimento. Não há que se discutir. Não é verdade? Todo aquilo que a gente quer melhorar exige isso aí. Não queiramos sofrer, ter problema, fiquemos, como diz o ditado, na nossa. Fiquemos no nosso quadrado. Não nos preocupemos com ninguém. O problema é do governo, o problema é do outro, o problema é do patrão, o problema é do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Muito fácil. Mas não é assim que a vida funciona. A vida é comprometida com o compartilhamento, com o espírito de solidariedade. Então, por isso, eu trago aqui as quatro lições de Abigail que nos parecem servem como uma reflexão a respeito desses pães que a gente possa oferecer ao Senhor para que ele nos ajude, então, nesse processo de autossuperação. A primeira lição que Abigail dá para Paulo, depois das suas indagações sofridas, diz ele ama. Olha só, ama. Como a gente fala em amor, não é verdade? Como a gente diz essa palavra? Ama. No livro Medicina, Amor e Milagre, do doutor Bernie Siegel, ele é um oncologista americano e escreveu esse livro em 1986. Mas as lições ali são extraordinárias, que eu me permito até sugerir a vocês, a quem gostar de ler. E nesse livro, ele traz um testemunho, uma experiência de um outro médico, o doutor Kennedy Pelletier. Ele fez estudos psicológicos e descobriu, diz ele, cinco características comuns na recuperação de doenças graves e severas. Aí eu relacionei aqui, quais são essas cinco características comuns? Primeiro, profunda mudança psíquica por meio da meditação, orações e outros exercícios espirituais. Para nós, os espíritos, não é novidade, não. Mas nem por isso menos importante. Reforça o pesquisador comum um dos fundamentos ou princípios que a mensagem espírita e consoladora nos mostra. Profunda mudança psíquica por meio da meditação, orações e outros exercícios espirituais. Amigos, oremos. Mas nem orar só para pedir, não, por favor. Vamos orar para agradecer também. Vamos orar para louvar também. Agradecer a vida que temos, a benção da vida de uma existência, quantos não têm, quantos não conseguem. Não é verdade? Então, essa profunda mudança psíquica é fundamental. Que, aliás, modernamente, de uns últimos anos para cá, próprios pesquisadores já adentram, já constatam essa realidade que a doutrina espírita há mais de 160 anos já nos ensina. Uma segunda característica, diz ele, no indivíduo que se recupera, profundas mudanças interpessoais. E, em consequência, suas relações com os outros passarão a ter bases mais sólidas. O que é isso? O exercício da fraternidade. O problema, eu acho, é que se, às vezes, um pesquisador, no seu ambiente acadêmico, vai falar em fraternidade, você vai falar em amor, isso é coisa de religião. Mas a tendência é mudar isso aí. Não é sem razão, por exemplo, que a maioria das universidades americanas, até onde se sabe, no campo da medicina há uma grade já regular de espiritualidade e ciência, espiritualidade e saúde, espiritualidade e medicina. Já se começa a perceber a necessidade desse viés de reflexão. Não nos baste apenas o conhecimento frio, que é importante em medida exata, mas a gente precisa também de dar espaço a essas emoções, essas certezas transcendentes da vida. A gente esquece, nós não somos daqui, estamos de passagem. A gente não se lembra que somos espíritos imortais, como aprendemos na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Somos criados para sermos felizes. Só que essa felicidade não nos vai ser dada gratuitamente, porque não seria pedagógico. A divindade jamais faria isso. Nós precisamos de movimentar a nós mesmos, as nossas possibilidades para essa construção, para ter o mérito de sermos felizes. uma terceira característica do médico, alterar alterações na alimentação. Se antes se descuidavam disso, agora escolhem meticulosamente os alimentos para uma nutrição de boa qualidade. Às vezes a gente acha que só rezar, tomar passe, água fluidificada, resolve, e não cuidemos da alimentação e outras coisas. É equívoco, não é assim. para muitas vezes de nós, pouco informados ou desatentos, às vezes parece que a doutrina espírita, como às vezes o campo da mediunidade ou do passe, é panaceia que resolve tudo. Não existe isso. São recursos que a divindade coloca à nossa disposição. Mas precisamos também e devemos valorizar as experiências ricas, terapêuticas, profiláticas, que o mundo oferta. A doutrina espírita na sua essência é para cuidar, não salvar, as almas, ou seja, nós, os espíritos imortais. Para o corpo, remédio, de vez em quando uma agulhada, a gripe está aí mesmo, vamos tomar uma injeção para segurar. Evidentemente que tem um reflexo positivo, generoso, sabemos disso no próprio corpo. prossegue ele, o quarto, um profundo senso dos aspectos espirituais e materiais da vida. Valorizemos, sim, as conveniências humanas, mas veja, acima delas, a prevalência do espírito. O Congresso Espírita do Estado, este ano, em setembro, o tema central é esse aí. é a prevalência do espírito sobre a matéria. Trazendo para nós, através dos expositores de altíssimo valor, considerações muito importantes para a gente se repensar, para a gente introjetar dentro de nós essas informações, transformá-los em conhecimento e vivenciá-los acima de tudo. Quem de nós não sabe, como vão ficar só no Evangelho, quem de nós não sabe que é bom ser bom? Quem de nós não sabe que é bom ser honesto, leal? Isso é muito bom, mas fazemos isso? Exercitamos essas possibilidades? A começar dentro do próprio lar? E ele termina dando como característica o seguinte, a ideia, para esses pacientes que melhoraram, a ideia de que a recuperação não foi uma dádiva e nem cura espontânea, mas sim o resultado de uma árdua e prolongada luta que eles venceram. Sabe, sobre outro ângulo, exatamente como nos ensina o Espiritismo. Conquanto se respeite convicções, o Espiritismo se distancia desse chamado milagre. Milagre não existe, se há um, nós diríamos o milagre da vida, mas qualquer outro é fruto de ações, de merecimento, de esforço, de auxílio, então veja que ele, na sua pesquisa, o psicólogo, como ele percebe, atesta essa realidade. Quando nós aqui, às vezes, na abençoada casa que nos acolhe, temos aqui a prece, temos o passe, a água fluidificada, o recurso terapêutico da mediunidade, e muitas vezes nós melhoramos realmente, mas não é dádiva, não é milagre, não é graça, é furtoita, é o esforço de muitas mãos amigas em nosso benefício, agregado à expectativa divina do esforço pessoal em merecer. Veja que muitas vezes nós temos o benefício da melhora, seja da saúde física, afetiva, emocional, ficamos felizes, esquecemos de acertar o passo, daqui a pouco estamos com um problema de novo, a gente vem de novo na casa espírita. aí tomamos passe, reunião mediúnica, e palestra, e água fluidificada, a gente melhora de novo, torna a esquecer, tempos depois voltarmos de novo. Se não houver a melhora profunda e interior, daí as lições que a gente recolhe. E insiste Abigail nesse aspecto de amar, amar não é negociar a afeição, amar é acima de tudo motivação de se auto-doar. Essa é a essência do conceito que podemos entender de amor. Se alguém ama alguém, doe-se. Se não há resposta como se deseja, compreenda-se. Dê um tempo. Cada um de nós tem um tempo diferente em toda a experiência humana. E na lição de Abigail de Ama, a gente acrescentaria, depois de amar a nós mesmos, que é indispensável, amar o outro com respeito, compreensão. Deixe o outro ser como o outro, deve ou queira ser. Amar a vida, respeitando todas as expressões de vida. Amar a natureza, sendo um agente que cuide da natureza. Hoje em dia, depois de tantos anos de luta, como se fala em ecologia, na necessidade da nossa participação positiva junto à natureza, aprender a gastar menos água. Um caso curioso, o Divaldo conta em uma das suas conferências, tem muitos anos isso, e diz ele lá, pelas tantas, que ele, quando ia fazer barba, ele gastava mais ou menos quase uns dois litros de água, porque às vezes você vai fazer, passa coisa, e a torneira fica aberta, coisa desse tipo. Ele fala de uma maneira muito, de uma dose de humor, mas muito instrutiva. E diz ele que depois refletindo e que, não sei se ele leu ou ouviu uma mensagem a respeito da importância no trato, no caso da água, para que no futuro a água não falte, e ele termina dizendo que hoje em dia, à época, eu faço barba apenas com dois copos d'água, eu só consigo fazer com quatro, não consigo dois, vou ver se eu chego lá. Mas veja, são esses cuidados. E ele acrescenta um dado relevante nessa perspectiva espírita. Por que eu devo cuidar, no caso, da água? Porque certamente quando eu voltar ao mundo em outras experiências, quem sabe a divindade me coloca no lugar onde tem a água, e não onde haja escassez, para eu dar valor à água. É assim que funciona. Deus não erra, não há castigo, mas medida educativa, como convém. Depois Abigail oferece outra lição, depois do amor. Trabalha. Trabalha. O que é trabalhar? Trabalhar é qualquer esforço em nome de alguma coisa, em benefício de algo. Quando nós pensamos, trabalhamos. Quando nós sentimos, trabalhamos. Quando movimentamos as mãos, o trabalho está aí. Qualquer esforço que se construa, elabora alguma coisa, é trabalho, com certeza. pensar é trabalhar. Daí a importância da qualidade do nosso pensamento. Toda vez que a gente pensa, que a gente sente, de acordo com essa qualidade, com a intensidade desse movimento, a vida nos oferta a resposta mais adiante. Seja daqui a pouco, anos depois, ou até em outra encarnação. O fato é que é um dos patrimônios extraordinários que todos temos e precisamos aprender e precisamos aprender a valorizar. Então, ela insiste, trabalhe, trabalhe-se. Trabalhemos as nossas possibilidades. É muito comum a gente querer trabalhar o outro, dar ao outro o norte de vida que, para nós, achamos é excelente. Eu acho que toda sugestão, todo conselho, entre aspas, é razoável e é bom. Mas respeitemos a possibilidade do outro querer ou não. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém faz pelo outro o que cabe ao outro realizar. É assim que a vida funciona. Convenhamos, será que se Jesus, será que Deus, não pode resolver os problemas humanos? Não poderia nos fazer felizes ou já nos criar felizes? Tem uma pergunta dessa no livro dos Espíritos. É claro que poderia. Se não fez, diz os Espíritos, pergunta ao Senhor dos mundos. Porque só Ele vai poder responder. Na verdade, se assim fosse, não teríamos o mérito ou o demérito das nossas ações. Então, trabalhar, movimentar-se sempre, nada de quietude. Falar em trabalhar, eu me lembro de um outro caso que é muito antigo, ainda relativo a Divaldo. Diz Ele, eu acho que isso pelos idos de 70, tem muitos anos, ele estava muito adoentado. Divaldo tem alguns problemas físicos graves, desde novo. E nessa época, ele estava inclusive acamado. E lá pelas tantas, num fim de tarde, ele se estirou numa cama para repousar, não se sentia bem. E à noite, naturalmente, teria atividade na Casa Espírita. e surge Joana de Ângeles. Ele é que conta isso. E ela pergunta, mais ou menos assim, e aí, meu irmão, como estamos? E ele, ah, minha irmã, não estou nada bem. Estou aqui passando muito mal. Eu diria para a senhora que eu estou 80% morto. E ela fala para ele, mas qual o problema? Eu estou 100% morto e continua trabalhando? Sabe, é uma ameagem de estímulo. Não é verdade? Trabalhemos sempre. Não tenhamos no trabalho aquele peso enorme. Para ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar. Que bom que trabalhe. E o dinheiro é consequência. Todos nós queremos. E é legítimo. Nada demais. O problema não é ter ou não ter. O problema é o que fazer do que tem. Ou como se movimentar no momento da carência. A terceira lição da nossa irmã. Espera. Mas esse espera não é ficar quieto esperando cair do céu, não. Espera vem do verbo esperançar. Ou seja, aqui é de-se com confiança que a solução chegue, mas movimente todas as suas possibilidades. Nesse particular. eu também trago aqui do livro Obreiros da Vida Eterna uma experiência muito curiosa de um benfeitor que se nomina por Albano Metelo. A gente encontra isso no capítulo primeiro do livro Obreiros da Vida Eterna. Que eu sintetizo aqui. Ele conta dizendo o seguinte. Também eu, o Albano, o Espírito, também eu nutro, tive, não, também eu tive noutro tempo a obsessão de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, que ele queria buscar sempre a maior proximidade, mais depressa, de atividade. Queria sentir-se um espírito luz. A princípio, experimentei atrozes e desenganos. Consegui, porém, vencer os óbvices imediatos e ganhei, jubiloso, pequenina iminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão do sofrimento e ignorância que dominava a retaguarda. À medida que ele caminhava para ambientes mais nobres, puros e belos, ao retornar o olhar, percebi o drama que ficava para trás. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quando mais me vangloriava de mim mesmo embalado na expectativa de alcançar mais altos cumes, eis que, certa noite, notei que o vale de sofrimento se represava de luz. Que sol misericordioso visitava o vale sombrio de dor? Perguntei a mim mesmo. Seres angélicos, diz ele, desciam céleres acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. O que acontecera? E ele perguntou então a um passante espiritual. O que é isso? E ele responde, o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. Ele não tinha mais tempo. Tinha que seguir. novamente sozinho na peregrinação para o alto reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava o meu espírito despreocupado da imensa família humana junto da qual eu aorira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal. Como subir sozinho indagava ele de si para si mesmo organizando um céu exclusivo para a minha alma lastimavelmente esquecido dos valores que o mundo me ofertara com generosidade e abundância. Detive-me então e voltei. Efetivamente o caminho vertical e purificador é sublime destinação. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura moral imprime-se nos na mente e no coração as sublimes leis da fraternidade e da misericórdia. Amigos, para a gente ofertar esses pães e outros mais ao Senhor, não podemos esquecer que o nosso chão na terra ainda é o grande forno de construção do alimento para a alma. tenhamos a convicção de que se nos fosse permitido alçar ambientes mais nobres e de luz na espiritualidade não ficaríamos. Se estamos embutidos da legítima fraternidade pediríamos para descer imediatamente ao auxílio daqueles que ficaram. Como pode um pai ou a mãe sentir-se no gozo do Senhor vendo os filhos que ficaram sob tormento e enfermidade difícil. Se ficam, se ficarem, não alcançaram a beleza que imaginam ter. Todo o processo evolutivo ele é, ele se movimenta, ele é intimamente ligado a esse esforço de autodoação em nome do amor. A terceira lição que Abigail nos mostra, a quarta lição que ela nos mostra, perdoa, perdoa. E a gente precisa de aprender primeiro a se perdoar, não é? Pelos nossos desenganos, pelos nossos equívocos, pelo próprio corpo que com o tempo às vezes ou desde novo não nos permite realizar aquilo que almejamos. Precisamos de aprender a perdoar. E de novo aqui eu trago para nós uma história curiosa, muito miúda que é atribuída a um prisioneiro de uma das daqueles ambientes da terceira guerra mundial. Também trazido pelo no livro Regresso do Amanhã. O autor é o psiquiatra George Hitch. Mas quem cita isso é no mesmo livro há pouco que eu citei do Amor, Medicina e Milagre do doutor Bernard Siegel. Então eu estou resumindo aqui a história desse prisioneiro. Era um dos presos do campo de concentração, tinha um porte ereto, olhar brilhante, uma energia infatigável. Falava fluentemente o inglês, o francês, o alemão e o russo, além da sua língua materna, o polonês. Por isso ele não fora sacrificado com a família. Ele era o tradutor oficioso do campo de concentração. E o autor prossegue falando um pouco dele. Ele ficava prisioneiro de 1939 a 1945 no final da guerra. E diferentemente de todos os demais parceiros do drama que viviam, mostrava-se sempre alegre, sadio, esperançoso, solícito e aconselhava o perdão. Sempre aconselhando o perdão àqueles seus pares de tamanha dor. Um dia eu perguntei para ele, olha, para muitas pessoas daqui não é fácil perdoar. Perderam parentes, perderam tudo, perderam quase a própria dignidade. Aí o prisioneiro respondeu, nós vivíamos num gueto judeu em Varsóvia. Eu, a esposa, três meninos e três meninas. Quando os alemães chegaram em nossa rua e encostaram todos numa grande parede e abriram fogo de metralhadora. Implorei para que me deixassem morrer com a família, mas como eu falava alemão, colocaram-me no grupo de trabalho. Precisava, então, decidir de imediato se me intergaria ao ódio contra os soldados que cometeram o morticínio. Na verdade, a decisão era fácil, eu era advogado e em minha atividade estava acostumada a ver o que o ódio é capaz de fazer à mentalidade e ao corpo das pessoas. Então, finaliza ele, concluí que passaria o resto da minha vida, fossem breves dias ou muitos anos, amando todas as pessoas com quem entrasse em contato. Seríamos capazes disso? É a indagação que a gente precisa de fazer. Uma situação traumática, severa, limite, não é? E eu diria que a maioria de nós não está nessa situação. Será que nós estamos perdoando a nós mesmos, perdendo o outro, aos equívocos de toda hora? Então, a pergunta permanece da nossa reflexão. Quantos pães tendes da bondade e da gentileza? É esse o pão que o Senhor espera de nós. Do afeto pelos que nos amam, do respeito pela vida, da prece pelos outros, da alegria pela manhã que se abre e pela noite que chega, da compreensão e da paciência para os desafios redentores? Quantos pães nós temos para ofertar? Amigos, a pergunta de Jesus extremamente atual sempre foi, com certeza, mas talvez agora, neste momento de dura transição porque todos nós passamos. O mundo inteiro, os dramas se sucedem, as lágrimas não secam, as incompreensões estão aí, preconceitos à flor da pele, martirizando pessoas, sentimentos e sensibilidade. o que a gente pode fazer? Ofertar, diria eu aqui, e claro, me incluo nesse grupo, ofertar alguns pães que a nossa possibilidade oferece a todo esse ambiente à nossa volta, que sejam migalhas. Eu dou aqui um toque de humor, pode ser até pão dormido, não tem problema. A gente não tem um pão fresco do amor, da excelência da fraternidade, da beleza pura, certo? Mas como nós temos coisas boas para fazer, porque a gente recalca, repisa dramas, dores e problemas por falar nisso. Me recordo de uma experiência, talvez algum de vocês conheçam, isso é experiência antiga, mas sempre vale, né? Até porque eu não sou tão antigo assim. Isso aqui é giz, que a minha neta passou. Determinado professor, instrutor, numa aula para alunos em área corporativa, é como se tivesse esse quadro aqui todo branquinho no meio, ele assinalou um ponto preto e perguntou à turma, o que vocês veem e destacam aqui? Quase que a maioria, o ponto preto. E o professor fala, mas como? Uma tela dessa imensa branca, vocês realçam o ponto preto? É para a gente refletir. todos nós temos coisas boas, todo mundo tem coisas bonitas, mas parece que a gente insiste em destacar o que é inadequado, impróprio, infeliz. Por quê? Aí a gente quer ser feliz. O católico quer ir para o céu, o espírita para nosso lar. Não vamos, gente. Não adianta, até porque, segundo eu sei, não tem mais vaga. A notícia que nós temos de nosso lar é da década de 40. Passados 70 anos já está cheio, não tem jeito lá. Nem na periferia mais, só na área rural talvez encontre algum espaço. Mas, sabe, é isso aí, a gente destaca as coisas, não é? Aquele indivíduo fala demais como fala, é uma mala sem alça e sem rodinha. Sim, mas é tão prestativo. Não é desconhecer, o equívoco, a falha. Mas é real só o que é bom e belo. Eu sempre repito aqui, vou me permitir, quase que encerrando já a nossa atividade, porque esse relógio não nos dá trégua. É como a gente olha, às vezes, gente, uma roseira florida. Eu duvido que alguém aqui, ao ver uma roseira florida, vai procurar qual espinho maior, mais pontiagudo, mais bonito. A gente se encanta com a cor, com o odor, com o conjunto, não é verdade? Com a beleza. Sabemos que tem espinho. Aliás, já me disseram que eu preciso parar com esse exemplo, porque já tem roseira sem espinho. Eu vou ter que inventar outra coisa. Mas valorizemos aquilo que é bom, belo e justo, porque todos nós temos. Muitas pessoas, esmagadoramente às pessoas, às vezes, nos equivocamos, se desorienta na vida, é por falta de estímulo bom. É por isso. A gente parece que não acredita que se possa melhorar. Então, que a gente possa, meus amigos, oferecer a nós mesmos e a todos aqueles que a vida nos coloca do lado, algumas migalhas desses pães que nutrem acima de tudo da alma. Para sermos felizes, com certeza, mas acima de tudo contribuir para a felicidade do outro. Seremos felizes na medida em que a nossa contribuição favoreça o outro ser feliz. Ninguém será feliz sozinho. E fechando com um pequeno poema muito miúdo de Belmiro Braga na psicografia de Chico Xavier, eu encerro para ver se fica marcado na nossa mente a mensagem quase brejeira, mas instrutiva e amorosa de um amigo espiritual. Diz ele, no mundo vale quem tem um cifrão de prata ou de ouro, mas da morte ao sorvedouro jamais escapa ninguém. No céu só vale o tesouro daquele que fez o bem. Muita paz. Aplausos